Música Pelo que eu sinto é muito difícil você ter espaço Nos lugares porque existem poucas orquestras no Brasil E existem poucas orquestras profissionais Eu, por exemplo, como pianista Estudei durante muitos anos E tinha o meu instrumento para treinar Para estudar quantas horas eu quisesse por dia E não tenho necessariamente uma orquestra Para reger o quanto eu quiser E me desenvolver o quanto eu gostaria O laboratório de regência é uma resposta Que a fila harmônica deu A dificuldade que os jovens regentes têm no Brasil De encontrarem oportunidade para reger uma orquestra profissional E assim aprenderem com isso Então, desde o nosso primeiro ano Nós fizemos a laboratório de regência Com o intuito de dar essa oportunidade São quatro ativos São dez ouvintes Que acompanham os ensaios normais da orquestra E participam desses ensaios E também com aulas teóricas pré e pós dos ensaios E ao final desse processo Nós temos um concerto que é apresentado Com os jovens regentes Que estão aí, geralmente, dividindo uma obra Com uma sinfonia dos seus movimentos Então, para ter essa prática De realmente estudar e se preparar Para um concerto em si O trabalho acaba sendo um trabalho super intenso Ao longo dessa semana Porque existe todo um processo de discussão da obra Com o mequete E de trabalho técnico De regência específico em cima da obra E, inevitavelmente, toda técnica se adapta A todas as questões estéticas e interpretativas da obra Então, por mais que você já venha com muita coisa estudada E pré-estabelecida Isso se modifica muito ao longo do processo É sempre interessante A parte desses cursos é você ter o olhar De um profissional de alto nível Alguém que não te conhece Dando uma opinião ali Bem embasada Dando a opinião dele Sobre o que você está fazendo Então, é uma boa forma da gente se situar De saber se o que eu estou fazendo funciona ou não Então, você ouvir de fora De alguém com bastante experiência Que sabe onde corrigir Sabe o que está dando problema Sabe que tipo de estudo que você está fazendo Que não está sendo legal Ou que problemas na orquestra está tendo Que você precisa corrigir E como corrigir esse tipo de problemas Então, tudo está sendo muito proveitoso De poder ter a prática com a orquestra em si Que é algo raro no país Principalmente para jovens E ter essa instrução ali Diretamente Do maestro junto com a gente Durante as aulas e os ensaios A filarmônica é sem dúvida nenhuma Uma das maiores orquestras que tem no Brasil Então, você ter a chance de trabalhar com músicos extremamente profissionais E de um nível altíssimo, como é o caso É um privilégio Tudo fica muito evidente A resposta é muito imediata E isso é de uma riqueza enorme Principalmente para quem está no início Então, o crescimento é muito grande E essa resposta que você vai tendo na orquestra É muito bacana